Muito mais, nossa mensagem para um dia melhor Mensagem para um dia melhor As bênçãos disfarçadas de Deus Às vezes, aquilo que deu errado, sabe? Foi a maior bênção da sua vida Sabe aquele não? Aquele dar dois passos pra trás Pra dar quatro pra frente? Pois é Sabe aquilo que você tanto queria Que você tanto pedia nas suas orações E não entendeu porquê Que teve um desfecho tão diferente Sabe quando você, em meio Até mesmo ao desespero e à tristeza Você consegue enxergar De alguma forma Ou, sei lá, sentir uma paz É uma coisa inexplicável, né? Pois é, são livramentos Bênçãos Que às vezes A gente questiona A gente faz birra Mas que na verdade A gente deveria é agradecer Agradecer Sabe por quê? Simples Deus Deus sabe de todas as coisas Por isso que eu chamo As bênçãos disfarçadas de Deus Às vezes tem coisa que acontece na nossa vida Que você fala Poxa vida, não era bem isso que eu estava esperando Deu tudo errado Tô sozinho Tô sozinho neste mundo Preciso de um milagre Depois que as coisas passam Você começa a perceber Que aquilo deveria ter acontecido De exatamente daquela forma As bênçãos disfarçadas de Deus Deus sabe de todas as coisas Ele conhece até os cabelos da sua cabeça Por isso, não tenha medo, não Não temas Ele sabe o que é melhor pra você